E se abre a ventana, que vai cantando supana, a pôr as casas na gitana. E se abre a ventana, que vai cantando supana, a pôr as casas na gitana. E se abre a ventana, que vai cantando supana, a pôr as casas na gitana. E se abre a ventana, que vai cantando supana, a pôr as casas na gitana. E se abre a ventana, que vai cantando supana, a pôr as casas na gitana. E se abre a ventana, que vai cantando. E se abre a ventana, que vai cantando supana, a pôr as casas na gitana.